Pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar a todos os jovens e também o Zé Aparecido, tarde de hoje. Primeira alegria em voltar a Aure Flama ao Centro Espírita Caminheiros do Bem. Alegria em poder falar novamente com os internautas da Rede Amigo Espírita e com vocês. E muito bom saber dessa mocidade espírita, porque isso infelizmente tem faltado nas casas espíritas, a base, o alicerce, essa formação inicial para que a pessoa adentre no movimento espírita com essa formação, com essa base. E conforme o Zé Aparecido falou, rede social sabendo usar não faz mal, hoje a gente vai fazer alguns questionamentos, que não é o problema de usar, é saber usar. Ela não é todo mal como alguns pensam, ela tem muita coisa boa. E a gente dá para extrair muita coisa boa de dentro da internet. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem aqui está com a carteira de identidade? Levanta a mão se alguém trouxe um documento com foto. O Alexandre está? Minha filha também já não trouxe. Só o Alexandre? Quem aqui está com o celular? Infinidade, né? Bem maior. Porque hoje em dia, se eu sair e esquecer o documento, talvez eu não volto para casa para buscar. Mas se eu sair e esquecer o celular, possivelmente eu volto. É como se eu estivesse mutilado, faltando um pedaço. Meu Deus, eu sem o celular? E às vezes meus filhos perguntam para mim, como é que era antes? Porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha toda essa interação pelas redes sociais. A gente chegava na casa das outras pessoas e as pessoas nos ofereciam café. Hoje elas nos oferecem a senha do Wi-Fi. Houve uma mudança muito grande, mas é usar isso positivamente. Eu sou de um tempo que quando a gente assistia palestra espírita, o Zé Aparecido também é desse tempo, a gente assistia uma palestra do Divaldo Pereira Franco, e era aquela filha para comprar uma fita cassete, para poder ouvir uma palestra. E aí as pessoas se juntavam nos lares, com aquela fitinha cassete, para poder ouvir o áudio de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, do Raul Teixeira e de outros grandes oradores renomados do nosso país. Hoje em dia eu tenho acesso a uma infinidade de palestras do Divaldo, do Raul Teixeira, do Alberto Almeida, da Nazareno Feitosa, do nosso amigo André Sobreiro, enfim, de vários oradores. Então ela veio também para facilitar nesse aspecto, para aumentar o meu conhecimento. Mas vamos discorrer um pouquinho melhor sobre ela, primeiramente com a apresentação de um vídeo do Porta dos Fundos, que inclusive tem o meu nome, né? Raul, tu é muito excêntrico. Então vamos ver o que fala nesse vídeo aqui. Raul, você está aí? Raul! Porra, cara! O que foi? O que você está vendo, cara? Nossa, Raul! Como você entrou aqui? Tinha uma D&M faz duas horas e você não responde, cara! É feriado hoje, né? Sim, Raul, é feriado, mas a internet funciona no feriado também! Todo mundo desesperado na filha! Porra, cadê a Raul? O Raul morreu, o Raul sumiu, cadê a Raul? O coração feio, cara! Tá louco? Ah, que saudade, bicho, cara! Pera aí, calma aí, calma aí! Eu só não chequei o e-mail! Eu te mandei há duas horas! Eu estava longe do computador, cara! Te encedaram? Foi, te amarraram pra tu ficar longe? Não! Estou aqui lendo um livro! Ah, que livro, Raul! Eu tinha esquecido que Raul era vintage! Porra, cara, eu tinha certeza que você estava trancado no porta-bala de uma Kombi, cara! E o Bruno fez a gente revistar toda a Kombi que a gente encontrava na Vida Brasil! Gente, olha só! Eu só não olhei um e-mail, foi só isso! Não foi, não! Porque eu te mandei e-mail, Depois eu te mandei inbox do Face dizendo que eu tinha mandado e-mail Depois eu te mandei DM e Twitter dizendo que eu tinha mandado inbox Depois eu te mandei Instagram e te marquei tudo dizendo que eu tinha mandado Twitch E depois eu ainda mandei WhatsApp dizendo que eu tinha mandado tudo Que só deu um risquinho de foi e não deu um risquinho de chegou E nem deu um risquinho de vir Meu celular está desligado aí? Quem é que deixa o celular desligado em 2015, Raul? É uma pessoa sequestrada, é uma pessoa que está morta, é uma pessoa que está em decomposição, Raul! Aí meu babaca aqui pra Twitter, Instagram, hashtag Volta Raul, hashtag Raul Novo Melquior, hashtag Raul Samurdio Aí rana retweeta, aí pá de Fábio de Melo retweeta! Não, 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 pera aí, que que é isso aqui? Todo mundo preocupado, não sei o que, mas ninguém ligou aqui meu fixo pra perguntar se eu estava bem O teu? Meu telefone fixo, o 2294 Telefone fixo Porra, Raul Quem é que usa o telefone fixo? Cara, Raul, tu é muito excêntrico, bicho Então a gente vê aí uma situação do mundo moderno, né? Um cara que decidiu desligar o celular, foi ler um livro e se isolou O desespero que ficaram os amigos, já tinha gente achando até que tinha sido sequençado Que estava no porta-mala de uma Kombi E já chegaram com um policial militar, com um corpo de bombeiro, né? Criando hashtag aí de que era família Samurdio, onde está o Raul e assim por diante E eles acharam um interesse fixo, telefone fixo, quem é que usa o telefone fixo? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com o telefone fixo, eu tinha mais ou menos 8 anos E eu estava em determinado local e uma tia minha ligou E eu fiquei abismado de que a voz da minha tia saia daquele aparelho estranho E depois, conforme os anos foram passando, eu ainda pensava assim Será que um dia, além de ouvir a voz, eu vou poder ver quem está do outro lado? Às vezes eu ligava para alguém brincando, e eu tinha muito essa brincadeira Eu ligava para o Alexandre, do fixo do Alexandre, não precisava perguntar se ele estava em casa, né? Porque era o fixo E quando ele atendia, eu dizia assim, brincando Nossa Alexandre, você está bonito com essa roupa? E ele ficava, pô, como é que esse cara está sabendo? Será que é a mediunidade dele? Era apenas uma brincadeira, porque é óbvio que a gente não conseguia ver do outro lado da linha o que estava acontecendo E aí a gente foi acompanhando isso acontecendo Pessoas que às vezes têm familiar na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Irlanda, no Japão Já desde o antigo MSN, o Orkut Consegue se conectar com outra pessoa Vê, apesar ali de uma diferencinha de delay Praticamente instantâneo o que o outro fala, o que o outro faz Então a avó vê o neto que acabou de nascer O tio vê o sobrinho e assim por diante De forma absolutamente instantânea A gente ia nos eventos e ficava contando as fotos Porque tinha 24 poses, 36 poses Na máquina fotográfica Para você revelar Então tinha uma certa quantidade Em determinado momento da festa, alguém falava assim Bate mais uma foto, acabou Não tem mais filme Hoje com as máquinas digitais, com o celular, você bate quantas quiser Arquiva no computador e assim por diante Mas isso não tirou prazer É óbvio de segurar um álbum de fotografia Por mais estranho que possa parecer Por mais que seja delicioso Eu achei um filme pela internet Nos tirou o prazer de ver numa tela de cinema Alguns prazeres ficam e permanecem Aumentou apenas a velocidade com que esse filme chega até mim E essa velocidade da informação A informação tem feito com que alguns digam Eu lhe disse Mãe, se um dia eu estiver no estado vegetativo Em que minha vida dependa unicamente de aparelhos Desligue por favor As máquinas que me mantêm artificialmente em vida Eu prefiro morrer Então a pessoa pedindo até eutanásia Então eu vi minha mãe se levantar Miolando cheia de admiração E puxando decididamente os fios Ela desligou a TV, o DVD, o cabo de internet O computador, o MP3-4 O Playstation, o Wi-Fi, o fixo E ainda me arrancou o celular, o tablet, o iPod Eu quase morri Porque uma pessoa quando ocorre tudo isso Ele se sente desconectada Como se ele E não os aparelhos o conectassem com o mundo Há pouco tempo eu fiquei sabendo Uma lanchonete em Ribeirão Preto Viu o cartaz somente Que está escrito assim Não temos Wi-Fi Conversa entre vocês Também vi com uma certa estranheza Poucos dias em Santa Fé do Sul Um casal de namorados Em que o rapaz abraçava a moça A moça colocava uma das mãos na cintura E na outra o celular E era aqui também no celular Agora eu não sei se eles conversavam com ele Mesmo estando um do lado do outro Ou se estava até conversando com outras pessoas Mas você percebia nitidamente Que o abraço Era apenas para escorar a mão Para poder segurar o celular Não era o abraço de fato A proximidade do olhar E aí eu lembro sempre E eu espero que ela não esteja enganada Ligia Fagundes Teles Que dizia o seguinte Que haverá um dia Em que a nudez dos olhos Será mais excitante que a do sexo Mas eu não sei se ela esqueceu Que entre os olhos Tem que haver uma tela Se ela não era tão futurista assim Porque ainda Nada melhor do que o contato visual Por mais que a gente tenha Através de uma tela Essa proximidade Em que eu posso olhar Para o meu familiar Para o meu amigo Próximo Testa a testa Como a gente dizia E qual o lado negativo Da internet E um arcebispo Diz que a internet Descristianiza o mundo Será? Será que quando eu assisto Um vídeo De uma entrevista Da Ébica Amargo Com o Chico Xavier Eu estou Descristianizando? Qual o lado negativo Da internet? Alguém quiser me apontar um aí? Fala Alexandre Lidera aí Pornografia O que mais? Nós temos o lado negativo Pode falar gente Não é só os desencarnados não Os desencarnados também pode Falar Oi? Lívia? Vocês concordam que tem lado negativo? Ótimo Vamos ver Um deles A incansável Busca por consolo Quanto Deus pode me ajudar? Eu conversava outro dia Com Com uma pessoa Que foi no centro espírita Na Em Santa Rita do Oeste Uma cidade próxima de Santa Fé E ficou o tempo todo Com o celular A hora que terminou Eu falei Meu amigo Deus ainda não usa o wi-fi Não dá pra você conectar com ele Pro wi-fi Pelo menos naquele momento Desliga e larga no carro O meu geralmente fica no carro Não é possível que alguém tenha algo tão urgente Que não possa esperar eu terminar a palestra Porque se for notícia ruim Eu vou ficar sabendo depois Se for boa também Se for uma emergência Meus pais moram em Santa Fé Desencarnaram Vai dar tempo Vai dar tempo de eu chegar Nada é tão urgente Que não posso esperar um pouco Então às vezes a gente vê isso Dentro de uma atividade Uma palestra espírita Alguém se conectando E a incansável Busca por consolo Faz com que A pessoa entre Num estado depressivo Por causa do like Da curtida Aqui nós vemos Uma imagem Que a mulher Tá chorando Dizendo Postei há cinco minutos Que estava deprimida E ninguém curtiu De vez em quando Eu vejo alguém colocando Minha mãezinha acabou de falecer E eu não sei se eu curto Porque se eu curtir Ela pode achar Que eu estou curtindo Que a mãe dela morreu Isso é coisa pra curtir? Então geralmente A gente expressa os sentimentos Mas por que Essa incansável Busca por consola Que por mais Que tenha Cinco mil amigos No Face Que tem que criar outra página Essa pessoa se sente sozinha Solitária O mundo solitário Da grande rede Alberto Almeida Diz Que na verdade A rede que nós Mais estamos precisando É aquela rede da varanda Onde o corpo Balança suavemente E as pessoas Trocam ideias Combinam planos Que essa rede Que aproxima Também distancia É um paradoxo Interessante Pra gente pensar E essa busca Incansável Por consolo É porque a gente Não tem encontrado Isso na vida real O interior Era comum E eu acho Que a oriflama Talvez não tenha perdido isso De quando eu ia Pro centro espírito Em Três Lagoas Onde eu passei A minha infância No meio do caminho Tinha gente Com cadeira de fio Na área Dizendo boa noite Boa noite Boa noite E eu ia cumprimentando As pessoas Isso era um hábito comum Que hoje se perdeu Você entrava Numa casa As pessoas iam lá E desligavam a televisão Pra poder te receber Hoje não Desliga de jeito nenhum E você se sente incomodado Porque você percebe Que a pessoa Tá prestando atenção Na programação Ou No computador E os diálogos Às vezes não saem A tal ponto Que nessa questão De lanchonetes Realmente Tá uma mesa Com oito Dez pessoas reunidas E eles não conversam Entre si Prefere Tablet O celular Pra manter um diálogo De duas pessoas Que estão ali próximo Nessa incansável Busca por consolo As pessoas também Colocam sempre Postagens Dizendo de Deus Mas esperando Que Deus As atenda Pro wi-fi Se Deus quiser Vai melhorar Mil cairão Até o lado Enfim Mas o que tem feito Pra se ajudarem Porque eu faço Uma pergunta Pra vocês De zero a cem Quanto Deus Pode me ajudar Se fosse Pra me colocar Numa escala De zero a cem Deus me ajuda Em quantos por cento Fala Lívia Chuta Quarenta e nove por cento A Lívia falou Alexandre Quantos por cento Deus te ajuda Cem por cento Vamos jovens Pode falar Arrisca um número Quantos por cento Deus ajuda Na sua vida Pode fazer Com a mão Então tá A Lívia disse Quarenta e nove O Alexandre Diz cem por cento Eu vou fazer Uma simulação Agora vou precisar Da ajuda De vocês Esse ali É o carro Do Alexandre Aquela cadeira Só que o Alexandre Tava numa Num desespero Pra ter um carro Comprou uma areia E uma areia Vira e mexe Dele Dá problema Até redundância Falar que uma areia Dá problema E ele tá com uma areia Dele ali Com problema O sol escaldante De Santa Fé do Sul Que eu acredito Que a oriflama Também tenha Só a pino Meio dia e quinze Ele indo almoçar E o carro dele Deu problema Entra no teu carro Senta no seu carro Tá lá o nosso motorista Alexandre E o carro Deu problema Aí ele desce Do carro E vai tentar Achar ajuda Nisso a Lívia passa Vai lá Ajuda Pediria que mais duas pessoas Fossem lá ajudar O Alexandre Por favor Pode ser vocês duas As meninas muito gentis Educadas Participantes da mocidade Espírita Aprendidos do Bem Vem ajudar o Alexandre E começam a empurrar o carro Não Aí o Alexandre Em vez de entrar Para dirigir Pergunta para a Lívia Se ela tem habilitação E manda ela entrar E deixa as duas empurrando Senta no carro Lívia E aí o Alexandre Diz assim Gente vai empurrando aí Que eu vou ali Tomar uma Coca-Cola Bem gelada Porque está um calor E ele senta Pode sentar o Alexandre Na lanchonete em frente E fica Tá jovem Foi tomar a Coca-Cola E deixa as meninas Empurrando o carro Com a Lívia dirigindo Como é que é o nome de vocês? Alana E Maria Eduarda Alana e Maria Eduarda O que que vocês pensam Do Alexandre? Que ele é o que? Preguiçoso Fogado, né? Espaçoso Pô, vai tomar a Coca-Cola Nem me chama E deixa vocês no solão Empurrando Duas jovens Põe a outra Que dirige muito mal No carro E vai tomar a Coca-Cola dele Obrigado, gente Pode sentar Obrigado, Alexandre Gente Quando Deus Quer ajudar a gente E a gente Larga tudo E vai tomar a Coca-Cola Deus também pensa Igual a Maria Eduarda Pensou Preguiçoso Fogado Eu quero te ajudar Você quer um trabalho Mas você nem digitou Seu currículo Você quer um novo Relacionamento Mas você está indo Procurar no baile funk Você está querendo Se dar bem Com seu pai Com a sua mãe Mas nem A bênção Para eles Você pede mais Você está querendo Se dar bem Com seu irmão Mas esconde O material escolar Dele O que que você Está se ajudando Porque Jesus Deu a lição Para isso Ajuda-te Que o céu Te ajudará Se nós Não fizermos A nossa parte Não adianta Eu no dia Do vestibular Lembrar do meu Avôzinho Glicério Que já desencarnou Que era uma pessoa Inteligente E ficar assim Ovo Pode dar uma mão Aqui Que essa pergunta Aqui de química Está complicada A espiritualidade Vai te ajudar Naquilo que você sabe Na bagagem Que você tem Não adianta eu pensar Que um dia Eu vou fazer uma palestra E a espiritualidade Vai vir Ditar a palestra Para mim Vai ditar Aquele conhecimento Que eu tenho Aquilo que eu estudei E me preparei Pode me auxiliar A buscar Na memória Mas não vai fazer A prova para mim Gente Não tem como Eu fico vendo Quando vai ter Um jogo de futebol Que eu sou professor De educação física E o time de futebol Na hora de entrar No campo Faz aquela prece Gritado E vai entrar Aí eu Sempre que termino Eu falo assim O outro lado Também rezou Vai ficar empatado Tem gente que pede Para o Brasil Ganhar da Argentina Como se os argentinos Não fossem filhos de Deus Então ajuda-te Que o céu te ajudará Se ele faz o esforço A Maria Eduarda A Lívia A Alana Não ia achar ruim Mas o cara é folgado Foi tomar Coca-Cola E deixou as meninas Lá no sol quente Então Deus vai me ajudar Se eu ajudar Se eu ficar o dia inteiro Na internet Querendo arrumar emprego Gente Esse Telex Free Já não tem mais não Não dá Eu tenho que achar Algo de útil Para fazer E principalmente A internet hoje Me possibilita Cursos Online Ela pode me capacitar Para o mercado Do trabalho De forma Muito bacana Essa é uma das imagens Mais usadas Direto As pessoas trocam A foto E colocam lá Luto Esperando consolo Esperando consolo E é interessante Que De vez em quando Você pergunta Luto por que Que é o que elas estão esperando Aí fala assim Não, a tia da minha lavadeira morreu Poxa Que triste Porque eu acho Que a dor também é interna A não ser Que você use Para comunicar A algum parente distante Olha, a tia desencarnou A mãe faleceu Mas É uma espera Insaciável Para o consolo Conforme uma pesquisa Que afirma E Divaldo Pereira Franco Falei isso em uma palestra Que essa felicidade Que as pessoas Tanto procuram Ela está em três coisas Primeiro O conhecimento Todo mundo adora Aumentar o conhecimento Então quando você Terminar a faculdade Vai ser uma noite Memorável A sua formatura Segundo A superação Você subiu O pico do Everest Superar uma doença A superação Causa muita felicidade Nas pessoas E terceiro lugar É o sofrimento É o sofrimento Eu conheço pessoas Que se você Perguntar Como ela está No máximo Da euforia Ela vai falar Que está mais ou menos Se você falar Que a sua cabeça Dói há duas horas A dela Dói há quatro Há três dias Ela só é feliz Com as pessoas Sentindo pena dela É uma incansável busca Pelo sofrimento E pelo consolo Para serem notadas Então em vez Em vez desse luto Eu luto Por um mundo Mais justo Eu luto Por um mundo Melhor Esse luto Essa dor Ela é muito interna Ela é muito pessoal As vezes As vezes eu vejo Assim Fulano está Em um relacionamento Sério Aí tem uns Ainda que colocam Assim Foi Deus Que quis Mas não dá Quinze dias A fila anda É com uma facilidade Que se coloca Para todos Que está com alguém E com uma facilidade Como se as pessoas Fossem Objetos descartáveis Que o relacionamento Fosse descartável Aqui ó Algumas coisas ruins Já que vocês falaram Coisas negativas Da internet A fofoca É um cuidando É um verdadeiro Big Brother Tem um filme Chamado The Truman Show Show de Truman Com o Jim Carrey É que ele passa Quase que a vida toda Sem saber Que ele está No verdadeiro Big Brother Ele é filmado São só atores E aquilo Constitui a história dele Um local Que seria a lua É onde fica Todo o centro De produção Não sei se vocês Já tiram esse filme E aí é uma vida Policiada Todo mundo sabe Partiu a academia Partiu o almoço Que temos para hoje E a pessoa Entra numa exposição Mediática E vira alvo De fofoca Todo mundo sabe O que ela está fazendo Onde ela está Com quem ela está O que ela está comendo A pornografia Gente é muito sério O cuidado Que nós temos que ter Com o nosso Campo mental Principalmente Antes de dormir Em que o nosso Espírito se liberta Que tipo de site Eu vejo É só a questão Da pornografia Um filme de terror Não é o melhor Aperitivo Antes do sono Massacre da sarra elétrica Aí você dorme Vai ver sangue Essa é a última imagem Que você viu Não precisa nem ver Esse filme não Basta ver o Datena E o Marcelo Rezende Pinga sangue Então a gente tem que Tomar cuidado Com o que a gente Está mandando Para o nosso arquivo mental As ameaças Que são aquelas Ameaças Que um faz para o outro As discussões Lavando roupa suja As discussões familiares Tem hora que é Mãe e filha Irmão com irmão Para a cidade inteira Ficar sabendo Gente que não acrescenta Tem demais na internet Ainda bem que tem Aquele botãozinho Que você deixa de seguir Tem a possibilidade De bloquear Excluir de vez Denunciar Se não acrescenta A gente sai de perto De urubuzão Sai de perto É horrível Uma das coisas Que eu mais tenho birra É quando eu estou Num evento Num seminário Na área espírita Ou então Num curso Na área da educação Num curso Na área da educação Tem demais Você está lá Se aplicando Vendo o que o mestre O doutor Trouxe de informação Na hora do lanchinho Alguém chega de lá Ticutuco e fala assim Essa turminha Do ar-condicionado Quero ver lá na prática Essa turminha Do ar-condicionado É urubuzão Ele não está ali Tentando aprender Ainda critica Quem vem ensinar Ele acha sempre Que ele sabe tudo Na vida Você tem duas possibilidades Ou você vai ser a flor Que nasce fechado E com o tempo Ela se abre Ou você vai ser o repolho Que nasce aberto E com o tempo fecha E quem cheira melhor A flor ou o repolho? Vamos ser a flor gente Nós nascemos fechado Com pouco conhecimento Dessa vida Mas a possibilidade É que a gente se abra Para esse conhecimento Que está aí Para todos nós Pegarmos Jogos que viciam Eu tenho um menino De 12 anos Que é uma luta Para estipular horário O tempo todo Jogando, jogando, jogando E sem falar Que junto com isso Vem vírus Vem Dá lucro Para formatador De computador Golpes Tem demais Golpes na internet Vários golpes São aplicados Existe uma legislação Para isso As mentiras Aquela coisa No relacionamento Rapaz O Alexandre O Alexandre já é casado Mas quando não era Colocava lá Que era loiro Dos olhos azuis 1,87 Estilo surfista E do outro lado A outra pessoa Também colocando Uma verdadeira Deusa E aí Não é nada disso Mas é mentira Em todos os aspectos Notícias falsas Poste coletivo As pessoas Pegam um post Acho interessante Compartilam Sem nenhum critério Sem nenhuma análise Postando Mas a gente tem A possibilidade De pesquisas Históricas E geográficas Você quer saber Onde Jesus viveu A vida dos apóstolos Vai lá Coloca lá Aparece na hora No nosso Dicionário Google Biografias Eu quero saber O Zé Aparecida Acabou de vir Do encontro De Matão Com o título De Caibar Xútil Quero saber Quem foi Caibar Xútil Quero saber O que é Jornal Clarim Vou lá no Google Pesquisa Vai aparecer lá Todas as informações Euripides Barçanufo Mata Tereza de Calcutá Não precisa ser espírita Não Mahatma Gandhi Siddhartha Gautama Buda Eu posso saber Biografia Nós temos uma biblioteca Universal A nossa disposição Há poucos dias Um amigo Mandou um e-mail Que eu posso baixar Os 455 livros Psicografados Por Chico Xavier Pra que que eu vou querer Ficar lendo outros autores Se eu não vou Eu vou desencarnar Sem ler Kardec e Chico Não vai dar tempo E aí eu fico querendo Literatura nova Coisa nova Não Tem muita coisa ainda Pra ser explorado Preço Eu consigo ver preço Facilita a vida De todo mundo Posso pesquisar Música Filme Ver a cidade Das informações Alguém postou alguma coisa Eu tenho que buscar a fonte Localizações de pessoas Eu posso achar o amigo Que estudou comigo Lá na sexta série Na sétima série Literatura Saúde Posso fazer Há poucos dias Deu alto Meu triglicérides Antes de eu ir Na nutricionista Eu já posso ir lá E ver uma dieta Pra quem está Com triglicérides alto Eu posso adiantar Isso E coisas boas Eu posso ver Obras básicas A vida de Cristo Posso assistir palestra Obras do Chico Xavier Eu posso fazer Economia Eu falo com mais segurança Eu diminuo a distância Entre as pessoas Eu me informo Aprendo E vejo gols do Santos Que é a coisa mais gostosa Que é ver gols do Santos Hoje foi bravo Hoje foi dois Do Corinthians Meu domingo Não foi dos melhores E eu posso me relacionar Sendo eu mesmo Eu não posso usar Não, mas essa é a minha vida virtual Não, você só tem essa vida A internet é uma ferramenta Mas ela não pode mudar Seu caráter Por que lá Se é diferente? Seja o que você é Seja o que você é De vez em quando Eu vi Eu vi um outro dia Que postou-se uma foto Um pão com mortadela E escreveu assim Só os humildes Compartilhem Então pra mim ser humilde Eu tenho que comer pão com mortadela Eu não posso pôr um presuntinho No meio do meu pão Dá licença Por que tem que ser pão com mortadela Só os humildes compartilham Isso é o pneu dele E a pessoa que postou Às vezes é um poço de arrogância Que você conhece Você olha assim E você fala Engraçado Não é nada disso E tá lá Então tem muita coisa boa Que eu posso estar compartilhando Olha um dado interessante pessoal O Facebook é a causa De um em cada três divórcios Nos Estados Unidos E em Portugal Onde foi feita essa pesquisa De cada dez casais Que se separam nos Estados Unidos Três a culpa é do Facebook 3.3 É muito né Muito Ou é pelo ciúme exagerado Ou é porque a pessoa Realmente não tá respeitando a outra Então quer dizer Tudo esse aparato De velocidade de informação Surgiu Principalmente pras empresas Quando surgiu o MSN Alguém lembra do MSN aqui O Missenja Ele era muito útil Nas empresas Porque de repente O Alexandre tá lá Na mocharifada Eu tô na sala Lá do departamento pessoal Quero mandar um recado Pra ele Ele já via Já pegava Já trazia Veio com essa utilidade Só que daí a pouco O Alexandre já tava conversando Com alguém de Aracatuba Eu já tava conversando Com uma pessoa de Pereira Barreto E assim por diante E o trabalho Nada Daí os patrões tinham que tirar Poucos dias eu vi uma empresa mesmo Que os funcionários chegam E entregam o celular Na mesa do patrão Aí vão falar É autoritário Ele falou Ou deixa aqui Ou tira o WhatsApp Desliga As pessoas Tem uma dificuldade imensa Tem gente que a hora Que tá dirigindo Fez aquele barulhinho do WhatsApp Ele não quer nem saber Ele não consegue esperar Chegar no seu destino Tem que ver E com isso Acidentes vão acontecendo O livro dos espíritos Tem uma pergunta Que é uma das mais comentadas No meio espírita A 459 Os espíritos Influem Influem Sobre os nossos pensamentos E as nossas ações Alguém lembra Dessa resposta É muito mais Do que imaginas Muitas vezes São eles Que vos dirigem Não é que nós somos Marionete Dos espíritos Mas é esse campo mental Vai atrair Se eu estou melancólico Querendo que alguém curta Eu vou atrair Um espírito triste Então a música Da Legião Urbana Chamada Via Láctea No último disco Que a Legião Urbana lançou Que o Renato Russo Fala assim Vem de repente Um anjo triste Perto de mim E essa febre Que não passa E meu sorriso Sem graça Quem tá triste Atrai tristeza Quem tá alegre Vai atrair pessoas alegres É a forma que eu vejo A vida Né Esses dias Eu tava indo Pra Aparecido Taboado A tarde Passando sobre a ponte Rodoferroviária Uma ponte muito bonita Não sei se vocês conhecem No Rio Paraná E o sol quente Eu peguei E disse assim Nossa Mas o sol tá ardido Passou um pouco Meu filho de 12 anos Falou assim Mas tá lindo Ele refletido Na água do rio Ponto de vista Eu reclamando O sol E meu filho Percebendo a beleza dele Ponto de vista É como eu vou encarar A situação Mas os espíritos Influenciam A sua influência É maior do que Suponde Porque muito Frequentemente São eles Que vos dirigem E como eles Influenciam Pelo nosso Padrão Vibratório Nós temos o nosso Sistema vibratório Esse oscila É igual Sistema de energia Você paga Pra ter 4 megabytes E tem hora Que tem só um Na sua casa Porque oscila O nosso sistema Vibratório oscila Tem hora que eu tô De bom humor Tem hora que não Tem hora que eu tô Alegre Tem hora que eu tô triste Mas existe um padrão Que é o nosso limiar É aquele Que a gente mantém Quando esse padrão É alterado A gente estranha Alivia uma pessoa Muito calma Mas a hora Que fica nervosa Ela saiu do padrão Sai de baixo É quando sai do padrão E Por que Que frequentemente Nós alteramos Esse nosso padrão Por essa aproximação 525 Os espíritos Exergem influência Sobre os acontecimentos Da vida Vocês acham Que eles podem Me influar Influenciar Nos meus acontecimentos Os espíritos Do bem e do mal Seguramente Pois que te aconselham Pro bem e pro mal Tinha um desenho antigo Na época Míndos é aparecido Do Pluto O cachorrinho E do lado Aparecia sempre Um anjinho E um diabinho Dependia de quem O Pluto ia escutar Gente Hoje A hora que você Acessa a internet Vai vir um anjinho Falando Estuda pra prova Pesquisa pra prova E vai vir um diabinho Falando Não, mas primeiro Entra no Facebook Depois você estuda Vai depender De você E se você ainda Entrar Pra conversar Com alguém Da tua sala Olha a prova Amanhã Ou Bom dia Pra alguém Que você sabe Que tá esperando Seu bom dia Ótimo Maldura que você Vai desviando Vai desviando Quando você vê Você não estudou É nada E no outro dia Vai pedir ajuda Pro vovô Na prova Lá do plano espiritual Então vai depender Muito de onde eu entre E como eu estou O que a gente Mais observa É pessoas Que pela postagem Dela Você sabe O estado Que ela tá Presta atenção nisso Você sabe Quando uma pessoa Tá bem ou mal Pela postagem Que ela está Por mais que ela Tente esconder E há algo Que é fascinante Que a internet Nos proporciona Emmanuel nos diz Que a maior caridade Que podemos fazer Em relação A doutrina espírita É a sua divulgação Com certeza Vocês tem a página De vocês no facebook E vocês sabiam Que o Raul Viria hoje Se eu vim de novo Possivelmente Você já não vem mais Porque você já viu Que é ruim E já não precisa voltar Basta a primeira vez Com certeza Vocês sabem Dos eventos Que estão acontecendo No meio Entre uma cidade Por exemplo Vocês foram No Emerging Jales Esse ano A internet Deve ter sido Uma ferramenta Divulgação Chega para o dirigente Da Mocidade Ou do Centro E essa pessoa Divulga para cada um De vocês Através de e-mail Através de rede social Então pode-se divulgar Muita coisa Nesse momento Estamos divulgando Esse momento Com pessoas Até de outro país É a divulgação Da doutrina espírita Que tanto Emmanuel falava Então por que Que eu não posso Colaborar nesse sentido De vez em quando Ir lá Pegar um pensamento Positivo Postar na minha página Extrair uma mensagem Do Chico Postar na minha página Talvez vai ser útil Para alguém Eu conversava Esses dias Com o Zé Parecido E ele dizia Que a rede Amiga Espírita E eu tinha Absoluta certeza Já salvou gente De suicídio Pelas mensagens Que são colocadas lá Assim como O livro dos espíritos Também já salvou Gente de suicídio Logo no começo As suas edições Então a maior caridade Que podemos fazer Para com a doutrina espírita É a sua divulgação E olha que ferramenta Maravilhosa Ah Raul Mas então A partir de amanhã Eu só vou postar Coisa espírita Não Mas também Coisa espírita Também coisa espírita Ah não posso mais Postar um churrasquinho Lógico que pode Mas também Pode postar Alguma coisa de bom Dizer para um outro amigo O tanto que você gosta dele O tanto que foi bom A visita dele Na sua casa Sem medo Nós temos um grupo No whatsapp Do centro espírita E esse dia tarde Do nada Eu resolvi colocar assim Pessoal Eu já falei O tanto que eu amo vocês Aí você escutava O barulhinho de grilho Cri, cri, cri Ninguém falou Todo mundo ficou em silêncio Levaram um susto O que esse cara Está falando que ama a gente Está doido A conversa estava Risada para lá Risada para cá De repente você solta isso Eu já falei O tanto que eu amo vocês O tanto que eu me sinto bem Quando eu estou Na nossa casa de orações A pessoa assusta É igual quando você fala Para o seu pai Pai eu te amo É que quer Você está querendo dinheiro Para ir aonde A pessoa leva um susto Imediato Mas você tem Essa possibilidade E por isso que eu coloquei Aqui a rede amigo espírita Que hoje Eu acredito Que deva ser Um portal Se não o maior Do mundo Um dos maiores Eu acho De acesso Quantos acessos Por mês Não vê não Mas é muito Gente É muito A gente observa Que quando está tendo Algum evento ao vivo É gente De todos os países Do mundo Acessando Então é uma possibilidade É o canal aberto Para isso E quando eu estou vendo Anete Guimarães falar Quando eu estou vendo Alberto Almeida Haroldo Dutra Dias falar Poxa Eu costumo brincar Tem hora que eu sou Médio de transporte Porque não tem coisa Mais gostosa Se você está dirigindo Eu ouvir um Haroldo Dutra Fazendo uma palestra A viagem vai tranquila O cara te fecha no trânsito Você nem xinga Para dormir também Como é gostoso você Dormir lá Coloca uma palestra Vai ouvindo Além de você Melhorar o seu conhecimento Porque as pessoas Sabem muito Você tem a possibilidade De somatizar Coisas boas Pensar em coisas boas Antes Do sono Que é o treino Para a morte É o momento Que o espírito Alcança a libertação E o que eu tenho Divulgado e postado Por exemplo Olha essa postagem Prefiro lutar Como homem Que morrer Como um gado Eu apoio Eu apoio o porte De arma Tá por aí Ah Pera lá Pessoa não pode Se favorar Bom Em 2005 Teve um plebiscito E 63,94% Da população Brasileira Voltou pelo não Pelo não Desarmamento Gente A desculpa Na época Era o seguinte Se o bandido Entrar na sua casa Você não tem arma Aí ele fica com mais coragem Para te roubar Gente Eu não uso arma Eu já fui até policial civil Dois anos E não usei arma Não uso Não é do meu perfil usar E eu ainda acho Que muita morte Poderia ser evitada Se essa pessoa Não tivesse armada Aquela discussão boba Em que essa pessoa Resolve Resolver Na bala E prejudica Todo um processo Encarnatório Mais de um terço Dos crimes no Brasil Acontece Entre parentes E afins É aquele churrasquinho Do domingo Que o cunhado Discute com o outro Que o gênio Discute com o sogro Que o irmão Discute com o irmão Que o primo Aquela bobeirinha Discussão às vezes Por futebol Por política Uma desavença Que ficou lá atrás E porque alguém Está armado Termina em morte Não tem como A gente Ficar compartilhando isso Aqui cristãos Que dizem que É uma ideologia cristã Menino nasce menino Menina nasce menina O espírito não tem sexo Lembremos-nos disso Essa discussão Em relação ao homossexualismo Eu acho ela totalmente descabida Porque existe algo Que você não pode Cercear na vida de ninguém O direito de amar Seja quem for Seja quem for Do mesmo sexo Ou do sexo oposto O direito de amar Esse é livre E sobre isso Dos cristãos Aqui bem bacana Uma frase Jesus Cristo é legal Pra caramba O que regaça É o fã clube O problema é os cristãos Não é Cristo O problema não está Na doutrina espírita Às vezes está Em alguns espíritas Mas não na doutrina espírita Ela não tem equívoco Ela é corretíssima Ela tem todo um Por isso chama doutrina Ela tem toda uma doutrina Mahatma Gandhi dizia assim Que se o mundo acabasse E restasse somente O sermão da montanha Ele poderia recomeçar de novo Um hinduísta Porque ele dizia Eu admiro Jesus Cristo Eu não consigo admirar os cristãos Porque no mundo Tem mais guerra religiosa Do que política Por incrível que pareça Por isso que Jesus era sábio Dizia Eu não vim trazer a paz Mas a divisão Está lá no capítulo Da moral estranha Do nosso evangelho As pessoas postam isso Salário mínimo 540 reais Auxílio reclusão 810 Aí o salário mínimo Está até atrasado Ou seja No Brasil é mais lucrativo Ser preso do que trabalhar Eu vi tanta possagem De auxílio reclusão Que um dia eu não aguentei Falei assim Por quanto você vende A sua liberdade Seu direito de estar livre E lembrando Que o auxílio reclusão É se o preso Estiver contribuindo Para a previdência E não vai para o preso Vai para os filhos Porque filho Não é culpado Do erro dos pais Assim como não existe O pecado original De Adão e Eva A lei não é errada Ela é incompleta Porque ela também Deveria beneficiar Os filhos da vítima Do que ficou órfão Mas eu não considero Um erro beneficiar O filho De quem cometeu O equívoco Ele não tem culpa E a sua liberdade Vale quanto? Então vamos ser Todo mundo preso Você está achando Tão bom Nesses últimos tempos De manifestações Uma coisa Eu fiquei com absoluta certeza Independente De A ou B Que está no poder De quem é o prefeito O governador Ou o presidente Gente Uma das missões Mais difíceis É ter o poder Da decisão Sobre a caneta Você tem que decidir Numa assinatura sua É uma das provas Mais difíceis Com toda certeza E nesse momento O prefeito O governador A presidente Precisa de oração Eu não queria Estar na pele dela Eu não queria O que está indo De vibração negativa E geralmente A discussão Ela não é Com embasamento Político É pessoal É xingamentos E quando eu vejo Alguém dizer Que luta pelo fim Da democracia Pedindo intervenção Militar É porque não Conheceu a ditadura E eu posso falar De forma catedrática Porque o meu avô Morreu na ditadura Em 1970 Meu avô Estava em Santa Fé do Sul Junto com o seu Tosta Que dá nome ao centro Que eu frequento E por delação Invadiram a casa espírita Que ele frequentava Achando que ele era comunista Prenderam 30 dias preso Apanhando Saiu de lá com AVC E desencarnou Porque apanhava Geralmente na cabeça Para dedar Não sei o que Porque meu avô Nunca conviveu Com comunistas Então não existia Liberdade Não era só vagabundo Que era preso Como alguns tentam falar O fim da democracia Não é isso A volta De um regime Ditadorial De forma nenhuma Então as pessoas Às vezes postam Sem nenhum embasamento Olha essa postagem Não se iluda Pode passar o tempo que for Gente ruim não muda Você espera que a pessoa Amadureça Ela vai e apodrece Uma postagem amarga De quem está chateado E querendo cutucar alguém Só que nós não concordamos Com isso Por quê? Porque nós acreditamos Na lei de evolução Lei do progresso Entre as dez leis naturais De Kardec Está a lei do progresso Então aquele amigo Que te prejudicou Há 15 anos atrás De repente ele mudou O comportamento E você ainda está Guardando mágoas dele Ele já mudou Já está com outro ponto de vista As pessoas mudam sim E graças a Deus Para melhor E aquelas pessoas Que querem que você Fique à disposição dela Aí elas te mandam assim Se eu mandei mensagem É para responder na hora Se eu quisesse esperar Mandava uma carta Aquela pessoa Que te manda uma mensagem Não aguenta esperar Dois minutos E eles invadem a sua casa O Raul está aí Por que que o Raul Não respondeu Acha que você tem que estar O tempo todo Disponível Para esse tipo De relacionamento virtual Aqui mais um período Em que eu me preocupei Muito com o Brasil E a gente viu Mensagem de Bezerra de Menezes Principalmente através Da psicografia De Divaldo Pereira Franco Nos informando Que a espiritualidade superior Está a poços O momento do Brasil É previsto no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Confiemos nisso Se eu não confiar No meu prefeito No meu governador No meu presidente O governador do Brasil Chama-se Anjo Ismael Em Brasil Coração do Mundo Tem uma passagem Que chama muito A nossa atenção Há uma assembleia Em que Chico e Bezerra de Menezes Estão preparando Para o reencarne de Bezerra Nosso Kardec brasileiro E quando Anjo Ismael Vai falar Bezerra e Chico Se sentam No plano espiritual No plano material Às vezes uma pessoa Mais limitada Espiritualmente Fica em pé E uma pessoa mais evoluída Senta para ouvi-lo falar Nesse momento A dona Guilmar Que é mais evoluída Do que eu Está lá sentada Ouvindo eu falar No plano espiritual Não ocorre essa inversão É o mais evoluído Que vai falar Anjo Ismael Colocou Chico e Bezerra Para sentar Será que nós estamos Bem dirigidos Espiritualmente Dá para confiar Transição planetária Tem aí Tornado Tem aí Terremoto Tsunami Sempre existiu Mas quem é o governador Do planeta Terra Jesus Dá para confiar Então vamos cuidar Da transição planetária Nossa Do nosso mundinho interior Que é a do planeta Jesus já está tomando conta A do Brasil Anjo Ismael Está tomando conta Isso aqui tem demais Também em rede social Se você deixa Jesus entrar no seu coração Digite amém Como eu estou dizendo Jesus não está ainda Comunicando por wi-fi Tem que digitar amém E compartilhe Se você estiver lendo isso É porque Deus Deu-lhe mais um sopro de vida Às vezes é para mostrar Um caráter religioso E aí eu lembro Do que Jesus disse Sai daquele Que só disser Senhor Senhor Para de ficar Postando isso Vai praticar caridade Vai entregar uma cesta básica Vai ajudar Na sopa fraterna E agora eles dão tempo Viu Cronometra Você tem 10 segundos Para deixar o seu amém Se não deixar É porque você é herege E ao invés do amém É melhor que amém Sem acento Para amarmos mais O mundo está precisando É de mais amor E menos compartilhamento De amém Mais amor Aqui ó É uma postagem De um espírita De um espírita Pode dizer que é um espírita Que eu vi a postagem Um vídeo de um assalto De uma moto E ele coloca Coitadinhos De quem estava assaltando São vítimas Da sociedade capitalista Com má distribuição de renda Pobrezinhos A culpa é do rapaz Comprou essa moto Bom Deixa para lá O que eu quero dizer É que eu Como espírita Se compactuado Numa ideia dessa Eu estou sendo Favorável A pena de morte E espírita Não é favorável A pena de morte Então eu não posso Ser favorável A que o presidente Da Tailândia fez Não posso Como espírita Dequentar a pena de morte Lá para os traficantes Mesmo sendo traficantes Porque é meu irmão Às vezes alguma pessoa Evangelica fala assim Ah mas o diabo E tal Aí eu brinco com eles O diabo é nosso Irmão Aquele que tem Um imenso ódio Por você É seu irmão E nós passamos Por esse estágio Que bom Se não estamos mais Ah mas espera lá Você fala Que é contrário A pena de morte Às vezes o Alexandre Vai falar para mim É porque não matou A filha sua Mas por que Que sempre meu filho É vítima Não pode ser o vilão E se for meu filho Que matou A filha do Alexandre Eu vou ter coragem De ser favorável A pena de morte Porque sempre meu filho Vai ser vítima Nunca o vilão Então não tem como A gente ser favorável A pena de morte Também como dizia o Gandhi Se a humanidade utilizar Da política do olho por olho Dente por dente Corremos o risco De ficarmos cegos E banguelas Os países que aplicam De fato A pena de morte O Brasil não está incluído Graças a Deus O excesso de potássio É uma das possagens Que mais tem Aí a pessoa está lá nervosa E enche de KKKKK Que é o símbolo do potássio Esse KKKKK Esconde muita coisa Muita Nervosismo Ansiedade Tristeza Desespero E quando eu entro em desespero Eu lembro da música Amor para recomeçar Do Frejá Onde ele fala Que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo É desespero O riso Na maioria das vezes É fuga É fuga A pessoa rir Para não admitir Que está amedrontada Tem pessoas que Dão crise de riso mesmo E aí enche o KKKKK Porque se colocar O Rio Grande do Sul O RS Sorriso meio Pequeno Labial O KKKKK É deboche Muitas vezes Não que nós Não possamos usar Gente Porque as vezes Você usa para a pessoa Perceber que você está brincando Não é nada muito sério Mas analisa Que muitas vezes É o desespero Não compartilhe Fotos de acidentados Pessoas baleadas Animais mutilados Crianças doentes Boatos ou informações verídicas Vídeos de conteúdo pornográfico Internet mais humana Essa história de compartilhe Que o Facebook vai doar dois centavos Porque não caga essa conversa não Conversa fiada Lógica simples para comentário Gente O que você vai comentar Você precisa mesmo dizer isso? Se não Onde o não vai? Guarde para você Pode ofender alguém? Se sim Guarde para você Você gostaria de ouvir? Se não Guarde para você É útil? Se não for útil? Guarde para você É um palpite? Sim Guarde para você Passe pelos três crivos O da verdade Primeiramente Saiba se aquela notícia é verdadeira O da bondade E o da utilidade Se não enquadrar Nesses três crivos Não compartilha não Nem comenta Sobre notícias Fernando Cabral diz assim Meu pai dizia uma coisa Que só anos mais tarde Fui entender Não quero saber A opinião do jornalista Quero a notícia A opinião é minha A imprensa hoje tem que entender Que ela tem que dar notícia A opinião é você Que vai tirar daquela notícia E eles te jogam pronto Embalado Pessoal Aqui tem uma outra parte Que é meia longa Eu vou pedir Eu vou mandar para vocês Depois na página do Facebook Que vocês compartilham com eles Que a gente não se canse De fazer o bem E nós temos essa possibilidade Através da grande rede Eu fico muito contente Quando eu vejo Campanhas de fraternidade Tal família está precisando E já rapidinho O pessoal já comenta Estamos levando Isso o WhatsApp propicia O Facebook propicia Rapidinho está arrumando Está faltando um pouco de arroz E óleo Para completar uma cesta É isso o fundamento É essa a principal utilidade Divulgar a informação Para fazer o bem E sempre lembrar Que aquilo que você coloca Na tela do seu computador Representa o seu campo mental O que você pensa Não gaste energia Com discussões Principalmente para todo mundo ver Não faça Das suas páginas sociais Um MMA Essa que vai ter mais gente Vendo Com certeza Com certeza Mas não se preocupe Que poucos curtam Mas que seja Poucos com Qualidade Não com quantidade As trevas Estão utilizando Muito Esse aparato Eletrônico Para disseminar O mal Não tenha dúvidas Que as trevas Elas não tem Adiantamento moral Mas intelectual Tem demais Demais Não duvide Da capacidade De inteligência deles Tenho absoluta certeza Que quando A asa da intelectualidade Avança mais Do que a moral Permite Que os ataques Sejam feitos A quem está Buscando o avanço moral Porque no umbral Está assim De gente Inteligente Mas não tem Ninguém Lá por amar demais Ninguém Opte sempre Pelo amor Não dissemine Vergonhas Rancores E mágoas Para as outras pessoas Um pouco De perfume Sempre fica Nas mãos De quem Oferece flores Obrigado Pelo carinho Pela atenção De vocês A gente daqui a pouco Continua com Frases na visão espírita E que Deus Ilumine vocês E esse trabalho Maravilhoso Que é muito bom Ver o jovem Na casa espírita Fiquem com Deus